Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aí do YouTube, onde sempre nós postamos as informações do mundo rodoviário pra vocês. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa. Desde já peço aí sua inscrição, seu compartilhamento, o like, e pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, principalmente lá na página Júlio Costa, Pé na Estrada, ônibus e caminhões, onde sempre nós postamos por lá também as informações do mundo rodoviário aí pra vocês. Galera, peço pra vocês deixarem aí a curtida, ajuda muito, e o compartilhamento, os comentários, o que vocês acham aí? Bom, eu não quero comentar sobre as resoluções que ocorreram durante esses últimos dias, desculpa, demora, galera, tá uma correria no meu trabalho aí, aí junto a casa, tem algumas questões aí que eu tenho que resolver também, né? Bom, mas desde já peço pra vocês deixarem o like aí, tá? E ajuda a gente aí no compartilhamento, beleza? Bom, sem perda de tempo, vamos falar pra vocês as resoluções da NTT que ocorreram aí durante esses últimos dias, principalmente aí a Primar, né? Que teve um negócio bem interessante. Vamos lá, então. Bom, pessoal, é... vamos lá. A NTT autorizou a Primar a incluir diversos mercados entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Já a Esmeralda foi autorizada a paralisar mercados a partir do dia 17 de março de 2021, né? Bom, a NTT atendeu o pedido da Esmeralda para a paralisação dos mercados a seguir a história inspiracional nº 111, a partir do dia 17 de março de 2021. Demarilha, Bauru, Botucatu, Limeira, Americana, Campina, Jundiaí e Atibaia para Queimados, Belfor Roxo, De Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá e Lorena para Belfor Roxo. É... já a Primar foi atendida aí para incluir a sessão aí pela licença operacional nº 197. D. Frutal para Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Olímpia, Barretos, Araraquara, São Carlos, Zilclaro, Limeira, Campina, São José dos Campos, Aparecida, Resende, Barra Mansa, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. D. São José do Rio Preto, Olímpia, Barretos, Araraquara, São Carlos, Zilclaro, Limeira, São José dos Campos, Aparecida para Resende, Barra Mansa, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. D. Campinas, para Resende, Barra Mansa, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Bom, é... negocio de impugnações da reunidas paulista. É... elas começaram a estreitar e pular da reunidas, né? Bom, teve mais resoluções que estão aí também, que a gente vai dar uma lida, né? É... vamos lá. É... no dia... deixa eu ver certinho. No dia 5 de janeiro de 2021, né? Foi publicado. Bom, é... Defere o pedido da empresa São Cristóvão, do Grupo Contígio, para a implantação da linha Brasília-Pato de Minas, via MG188BR354, com os mercados a ser como seção de Brasília para Cristalina, Guarda-Mor, Lagamar, Paracatu, Presidente, Onegário e Vazante. D. Cristalina e Lusiana, para Paracatu, Pato de Minas. Bom, essa decisão é entre em vigor aí na data, né? Acho que o Zé está para começar. Bom, é... Defere o pedido da empresa Conceito, Transporte e Turismo, para a implantação da linha Goiânia-Canarana, no Mato Grosso. Com as seguintes sessões, aí, né? De Goiânia para Barra do Garces e Água Boa. De Aragarces para Nova Chavantina, Água Boa e Canarana. Defere também o pedido da empresa Conceito, Transportes, para a implantação aí, da linha e sua senha superacional, número 183D, Açailândia, Imperatriz, Porto Franco, Paris Estreito, para Porto Velho, Aguiar Nópolis, Araguaína, Colinas Tocantins, Guaraí, Miranote para as Tocantins, Gurupi, Talismã, Porangaturo, Açua, Anápolis, Goiânia, Rio Verde, Jatai, Mineiro, Santa Rita, Araguaia, Alto Araguaia, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscemeira, Jaceara, Cuiabá, Vaz é Grande, Cáceres, Pontes e Lacerda, Comodoro, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Bueno, de Paraná, Ouro Preto Oeste, Jaru, Ariquemes, Candeias do Jamari, de Arguianópolis, Araguaína, Colinas Tocantins, Guaraí, Miranote para as Tocantins, Gurupi, Talismã, Parapá, Porangatú, Uruaçu, Anápolis, Goiânia, Rio Verde, Jatai, Mineiro, Santa Rita, Araguaia, Alto Araguaia, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscemeira, Jaceara, Cuiabá, Vaz é Grande, Cáceres, Pontes e Lacerda, Comodoro, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Bueno, de Paraná, Ouro Preto Oeste, Jaru, Ariquemes, Candeias do Jamari, Porto Velho, de Porangatú, Uruaçu, Anápolis, Goiânia, Rio Verde, Jatai, Mineiro, Santa Rita, Araguaia, para Alto Araguaia, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscemeira, Jaceara, Cuiabá, Vaz é Grande, Cáceres, Pontes e Lacerda, Comodoro, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Jiparaná, Ouro Preto Oeste, Jaru, Ariquemes, Candeias do Jamari, Porto Velho, de Alto Araguaia, Mato Grosso, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscemeira, Jaceara, Cuiabá, Vaz é Grande, Cáceres, Pontes e Lacerda, Comodoro, Paraná, Ouro Preto Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Bueno, Jiparaná, Ouro Preto Oeste, Jaru, Ariquemes, Candeias do Jamari, Porto Velho, bom, a Expresso Transporte também tem algumas linhas aí, na feira pedida da Expresso Transporte para a inclusão dos mercados, se você está dizendo, mercado, operacional número 114, Lianápolis, Parai, Itinga do Maranhão, Porto Franco, Castanhal e Pichuna do Pará, Mãe do Rio, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama, Ulianópolis, Aliança do Tocantins, de Goiânia para Porto Franco, Belém, Ananideua, Benevides, Castanhal, Mãe do Rio, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama, Ulianópolis, Aliança do Tocantins, de Porangatu para Itinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Benevides, Castanhal e Pichuna do Pará, Mãe do Rio, Paragominas, São Miguel do Gama, Aliança do Tocantins, de Parais do Tocantins, de Uruaçu para Itinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Belém, Benevides, Castanhal e Pichuna do Pará, Mãe do Rio, Paragominas, São Miguel do Gama e Aliança do Tocantins, de Açailândia para Anápolis, Goiânia, Porangatu, Uruaçu, Aliança do Tocantins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Miranópolis, Paraíso do Tocantins, de Estreito, Paranápolis, Goiânia, Porangatu, Uruaçu, Aliança do Tocantins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Miranópolis, Paraíso do Tocantins, de Imperatriz, para Anápolis, Goiânia, Porangatu, Uruaçu, Aliança do Tocantins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Miranópolis, Paraíso do Tocantins, de Belém, Paranápolis, Porangatu, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Dom Eliseu, Paranápolis, Goiânia, Porangatu, Uruassu, Aranço, Tocantins, Araguaína, Tocantins, Guaraí, Gurupi, Miranorte, Paraíso do Tocantins, de Paragominas, Paranápolis e Paraíso do Tocantins, de Urianópolis, Paranápolis, Porangatu, Uruassu e Gurupi, de Aranço, Tocantins, Paratinga do Maranhão, Ananideua, Belém, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Iritu, Iritu, Ia, Iritu, Ia, Iritu, Ia, Mãe do Rio, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama e Urianópolis, de Araguaína, Paranápolis, Goiânia, Porangatu, Uruassu e Tinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Iritu, Ia, Mãe do Rio, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama e Urianópolis, de Aranço, Tocantins, Paranápolis, Goiânia, Porangatu, Uruassu e Tinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Belém, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Iritu, Ia, Mãe do Rio, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama, Urianópolis, de Guaraí, Paranápolis, Goiânia, Porangatu, Uruassu e Tinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Belém, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Iritu, Ia, Mãe do Rio, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama e Urianópolis, de Guarupi, Paranápolis e Tinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Iritu, Ia, Mãe do Rio, Paragominas, São Miguel do Gama, de Mila Norte, Anápolis e Tinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Belém, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Mãe do Rio, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama e Urianópolis, de Paráis do Tocantins, Pará, Anápolis, Goiânia, Uruassu e Tinga do Maranhão, Porto Franco, Ananideua, Benevites, Castanhal e Pichonado, Pará, Iritu, Ia, Mãe do Rio, Santa Maria do Pará, São Miguel do Gama, Urianópolis. Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero apresentar mais um novo patrocinador aqui do canal, a Motorhome Santa Rosa, que é um espetáculo nos detalhes que vocês não fazem ideia, talvez você tenha vontade de ter um Motorhome, não sabe uma maneira mais fácil? Motorhome Santa Rosa traz aquilo que é de melhor para você, desde o acabamento interno, a todos os detalhes, como colocação de banheiro, revestimentos no chão, no teto para receber ar-condicionado e outras questões mais. Pois é, existe o site, muito fácil. Através do site Brasil Motorhome, você consegue ter mais disponibilidade. Pois é, através do site, que vai estar na descrição e do e-mail, para vocês saberem todos os detalhes, os processos que vocês estão vendo na página aí. É só ligar, fazer a sua consultoria pelo telefone 011 97377 0874 ou 977461107. Brasil Motorhome, onde você faz a sua casa sobre as rodas de uma maneira muito simples e prática. É outra empresa que foi acatada aí também, né? Refere o pedido da empresa Viação Santa Cruz para a supressão da linha Santos a Três Corações Minas Gerais, prefixo 08-010400. São mais algumas resoluções aí também, que a gente vai falar agora, né? E para a Catedral teve algumas coisas interessantes, né? Foi publicado aí, no dia 6 de janeiro de 2021, pela NTT, decisões a respeito das empresas, né? Bom, pela Aviação Ori Prata, defere o pedido da Aviação Ori Prata para a implantação dos mercados seguidos de sua ação operacional da linha Belém-Trindade-Boiás, prefixo 02005300. De Mara Rosa para Talismã, Barrolândia. De Minas Sema Tocantins para Rio Maria. De Santa Tereza de Goiás para Xinguara, Redenção, Conceição do Araguaia e Rio Maria. De Estrela do Norte para Xinguara, Rio Maria, Redenção e Pugmil. Acho que é esse o nome da cidade, né? Bom, refere o pedido da empresa Candango Transportes e Turismo, ou seja, a Catedral. Para a cruzão dos mercados de sua ação operacional, número 13. De Cândido Salles para Pato de Minas, Patrocínio, Pirapora, Ribeirão Preto, Uberaba. Uberlândia, São Paulo, Medina, Teófilo Ottoni, Governador Valadares e Patinga, Belo Horizonte, Três Corações. De Gequié para Ribeirão Preto, Francisco Sá, São Paulo, Medina, Teófilo Ottoni, Governador Valadares e Patinga, Belo Horizonte, Três Corações. De Salvador para Montes Claros, Pato de Minas, Patrocínio, Pirapora, Francisco Sá, Salinas, Uberlândia, Medina, Teófilo Ottoni, Governador Valadares e Patinga, Belo Horizonte, Três Corações. De Poções para Francisco Sá, Patrocínio, Uberaba, Salinas, Uberlândia, São Paulo, Medina, Teófilo Ottoni, Governador Valadares e Patinga, Belo Horizonte e Três Corações. De Ribeirão Preto para Salinas, De Feira de Santana e Vitória da Conquista para Medina, Teófilo Ottoni, Governador Valadares e Patinga, Belo Horizonte e Três Corações. De Teófilo Ottoni, Governador Valadares, Medina, Patinga, Belo Horizonte e Três Corações para São Paulo. De Alvorada do Norte para Campina Grande, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De Anápolis e Brejo Santo para Barreiras, Campina Grande, João Pessoa, Luiz Eduardo, Magalhães, Morro do Chapéu, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De Barreiras, Brasília e Botirama para Campina Grande, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De Campina Grande para Petrolina e Salgueiro. De Goiânia para Campina Grande, Morro do Chapéu, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De Irecê para Brasília, Goiânia, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De Jacobina, Morro do Chapéu, Seabra e Senhor do Bonfim para João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De João Pessoa para Petrolina. De Luiz Eduardo, Magalhães para Cajazeiras, Campina Grande, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. De Petrolina e Salgueiro para Barreiras, Irecê, Luiz Eduardo, Magalhães, Patos, Pombal, Santa Luzia, Soledade e Souza. Conhece pedidos de impugnações das empresas Expresso Banabara, Empresa Gonticho, Viação Nacional, Viação Continental Transportes. Ela ficou feia para a Gonticho, né? Bom, e saiu a última resolução aí que a gente vai comentar, né? Que, assim, chamou muito a nossa atenção, né? A Agência Nacional de Transportes Terreses atendeu uma série de pedidos de empresas de ônibus que envolvem rotas, né? As portuguesas foram publicadas nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Bom, vamos lá. Bom, a Rio Doce aí pediu o seguinte. Defira o pedido da empresa Viação Rio Doce para a supressão do mercado abaixo. Bom, as seções Rio de Janeiro, São Paulo, Via Lendo, Paraíba e Minas Gerais. Prefixo 07018000 de Rio de Janeiro e São Paulo para Lendo, Paraíba. Bom, a Gonticho aí também pediu, né? Bom, defira o pedido da empresa Gonticho e transportes limitados para a implantação da linha Aracaju-Santos via BR-101. Os mercados reclamam seção de Aracaju-Estância, Esplanada para Santos, São Paulo, de Alagoinhas para São Paulo, de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Gandu e Pedro Canário para Rio de Janeiro e São Paulo, de Ubai, Taba, Itabuna e Unápolis, Teixeira de Freitas, São Mateus e Linhares para Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, defira o pedido aí também da Gonticho, né? Para a supressão da linha Aracaju-Santos, Prefixo 210019. Bom, a Gonticho aí também pediu algumas coisas aqui, né? Defira o pedido para a implantação dos mercados e como seção da linha Uberlândia-Andradina, Prefixo número 06182100. Bom, de Oswaldo Cruz para Frutal e Uberlândia, de Parapuã-Rinópolis, Arassatuba para Frutal, Prata e Uberlândia, de Mirigui para Frutal e Prata, de José Bonifácio para Uberlândia, de São José de Rio Preto para Frutal e Uberlândia. A Expresso Tamarati pediu algumas coisas também, né? Bom, defira o pedido da Expresso Tamarati para a implantação dos mercados a seguir como seção na linha Araputanga-Santos, Prefixo 1100200. De Jaceara, Santa Idaraguaia para Santa Idaraguaia, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Santa Fé do Sul, Jades, Fernandópolis, Otuporanga e São José do Rio Preto. Bom, a Unisul também teve alguns pedidos aí. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu sei que há várias pessoas que gostam de fazer os seus turismos, mas talvez não conheçam uma agência de qualidade, principalmente você que quer ir para a Bahia, lugares como Iel, Salvador, Porto Seguro. Bom, agora não tem mais problema. Quero apresentar para vocês a agência de viagens Helven Turismo. Bom, a partir da Bahia você pode escolher a agência com excelentes profissionais, tratamento VIP com guias e empresa que vai deslocar vocês nos lugares turísticos da Bahia. Bom, se você quer aí fazer parte das excursões para a Bahia e outros eventos, é só entrar em contato com a Helven Turismo pelo telefone DDD 75 9888 4829. Helven Turismo, aonde você faz o seu turismo com segurança. Olá, você que gosta de ônibus rodoviários, curiosidade das estradas, itinerários e muito mais, se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada, link na descrição. Bom, a Unesul também teve alguns pedidos aí, que de fato são bem extensos, né? Defero o pedido da Unesul Transportes para importação da linha Foz do Iguaçu e Ijuí Rio Grande do Sul. Prefixo 09048500. De Barracão para Caibico, Inhaporã, Giruá, Ijuí, Palmitinho, Palmito, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Campo Novo para Federico, Estalém, Giruá, Ijuí, Idaí, Palmitinho, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Campo Novo para Barracão, Capanema e Cascavel. De Dionísio Serqueira, Medianeira, Pérola do Oeste, Santo Antônio do Sul do Oeste, São José do Cedro, São Miguel. De Capanema para Caibico, Inhaporã, Dionísio Serqueira, Francisco Estalém, Giruá, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ijuí, Idaí, Maravilha, Palmitinho, Palmitos, Santa Rosa, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Campo Novo, Cunhapurã, Giruá, Guaraciaba, Ijuí, Palmitinho, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Cascavel para Caibico, Inhaporã, Dionísio Serqueira, Frederico Estalém, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ijuí, Maravilha, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, 3 de Maio. De Campo Novo, Cunhapurã, Dionísio Serqueira, Frederico Estalém, Giruá, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ijuí, Idaí, Maravilha, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Cunhapurã para Frederico Estalém, Idaí. De Dionísio Serqueira para Barracão, Capitão das Marques, Frederico Estalém, Giruá, Ijuí, Idaí, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Foz do Iguaçu para Boa Vista, Duburica, Caibí, Campo Novo, Coronel, Cunhapurã, Dionísio Serqueira, Frederico Estalém, Giruá, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Idaí, Maravilha, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Frederico Estalém para Barracão, Capitão das Marques, Guarujá do Sul, Maravilha, Palmitos, Planalto, Santo Ângelo, São José do Cedro, De Juriá para Cascavel, De Guaraciaba para Barracão, Campo Novo, Giruá, Ijuí, Palmito, Palmitinho, Planalto, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Juí para Guarujá do Sul para Barracão, Campo Novo, Giruá, Palmitinho, Planalto, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Juí para Guarujá do Sul, De Iraí para Barracão, Capitão das Marques, Cascavel, Guarujá, Maravilha, Palmitos, Planalto, Santo Antônio do Sul do Oeste, São José do Cedro e São Miguel. De Lindo Oeste para Caibico, Inaporã, Federico Estalem, Iraí, Palmitos, De Maravilha para Barracão, Capitão das Marques, Lindo Oeste, Planalto, Pranchita, Santo Antônio do Sul do Oeste. De Matelândia para Caibico, Inaporã, Federico Estalem, Iraí, Maravilha e Palmitos. De Medianeira para Caibico, Inaporã, De Maravilha e Cerqueira, Federico Estalem, Giruá, Guaraciaba, Guarujá, Do Sul, Ijuí, Iraí, Maravilha, Palmitos, Palmitinho, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Palmitos para Campo Novo, Giruá, Ijuí, Palmitinho, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Pedra do Oeste para Caibico, Inaporã, De Maravilha e Cerqueira, Federico Estalem, Giruá, Guaraciaba, Guarujá, Do Sul, Ijuí, Iraí, Maravilha, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Palmitos para Caibico, Inaporã, Dionísio Cerqueira, Giruá, Ijuí, Palmitinho, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Palmitos para Caibico, Inaporã, Dionísio Cerqueira, Giruá, Guaraciaba, Guarujá, Do Sul, Ijuí, Palmitinho, Palmitos, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Santa Rosa para Guarujá, Do Sul, De Santa Terezinha, Do Itaipu para Boa Vista, Do Burica, Caibico, Campo Novo, Coronel, Bicaco, Cunha Porã, Dionísio Cerqueira, Frederico Estalém, Giruá, Guaraciaba, Guarujá, Do Sul, Ijuí, Iraí, Maravilha, Palmitinho, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De Santo Ângelo para Capanema, De Santo Antônio do Sudoeste para Caibico, Inaporã, Dionísio Cerqueira, Giruá, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ijuí, Palmitinhos, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De São José do Cedro para Barracão, Giruá e Guarujá, Palmitinho, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De São Miguel do Oeste para Barracão, Giruá e Guarujá, Palmitinho, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Martinho, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. De São Miguel do Iguaçu para Boa Vista, do Burrica, Caibico, Campo Novo, Coronel, Bicaco, Cunha Porã, Dionísio Cerqueira, Federico Estalem, Giruá, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ijuí, Iraí, Maravilha, Palmitinho, Palmitos, Santa Rosa, Santo Ângelo, São José do Cedro, São Martinho, São Miguel do Oeste, Tenente Portela, 3 de Maio e 3 Passos. D, Tenente Portela e 3 Passos para Cascavel. Muita resolução aí, né, da... Da... Da empresa aí, né. Bom, galera, então é isso aí. Essas foram as resoluções da NTT. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo aí. E eu fui.